A época da colheita no norte do Reino Unido já começou e a passagem dos tratores está a pôr a nu os efeitos da longa temporada de calor. O solo agrícola está com rachas raramente vistas por estas paragens, sintoma da pouca água que as terras têm recebido nos últimos meses. Falta de água que está a ser combatida de helicóptero nas montanhas suíças, os militares levam a água dos lagos até às quintas de criação de gado, onde há cerca de 40 mil vacas a sofrer com a seca. A situação é muito preocupante porque desde 1921 que a Suíça não tinha uma primavera com tão pouca chuva. As fontes estão quase secas e as vacas bebem entre 80 e 150 litros de água por dia. E dezenas de agricultores na região já recorreram à ajuda militar. Há 13 anos que arrendo esta pastagem. Já tivemos que recorrer ao transporte aéreo de água algumas vezes, mas nunca desta forma. Há dois anos recorremos ao helicóptero militar, mas não podemos continuar assim. O nosso proprietário está a tentar criar um lago artificial para armazenar a água durante o inverno, o que deverá ser suficiente para as necessidades do gado durante o verão. Normalmente, isso deveria subvenir ao necessário de bétalho para todo o verão. Calor que os produtores de vinho franceses até agradecem. Dizem que as vinhas gostam de sol, especialmente nesta altura da colheita, e esperam mesmo um ano acima da média em termos de produção.